CBN Finanças com Hudson Garcia Hudson, bom dia, tudo bem? Bom dia, Dani. Bom dia à nossa equipe e bom dia a todos os ouvintes da CBN Cabo Grande. Quer dizer que as vendas de imóveis para a classe média desaceleraram, Hudson? Está tudo muito caro. Pois é, Dani. O mercado estava bastante aquecido. Principalmente com a perspectiva de uma retomada mais assertiva na questão do consumo das famílias, principalmente. E a classe média ainda é uma grande demandante dos imóveis, seja propriamente para moradia ou também para investimento. E aconteceu que realmente a inflação acabou atingindo níveis estratosféricos e isso corroeu a renda da classe média. E também, óbvio, das classes mais altas que também estão com um pouco de receio quanto a esse futuro. Como será feito o controle dessa inflação? Como será feita a retomada econômica? E isso fez com que realmente eles retraíssem os investimentos na casa própria neste ano. É, Hudson, e qual é a orientação? Eu sempre faço essa pergunta a vocês aí que conseguem enxergar o mercado de uma forma diferente de nós, né? Conseguem fazer uma análise mais profunda. A tendência, né, Dani, é o mercado se acomodar. A gente percebe que principalmente na construção civil houve aumentos de preços muito acima do que era esperado. Principalmente de ferro, na parte de infraestrutura. Então, o conselho agora é, para aqueles que estão morando de aluguel, é renegociar os seus contratos. Principalmente porque agora vai ter aplicação de GPM em cima das correções dos valores que vão ser reajustados. E aí a gente está falando num aumento de pelo menos 30%. Então, tentar puxar isso para um IPCA, que está na casa dos 9% a 10%, e realmente pechichar e buscar realmente todos os lançamentos que estão acontecendo agora. Porque esses estão realmente com preço ainda bastante acessível. E é óbvio, né, avaliar sempre aquela questão do longo prazo. A gente realmente, para 2022, tem um desenho de uma campanha eleitoral bastante acirrada, com os extremos, e aí é fazer realmente essa avaliação do quanto vai se pagar de taxa de juros, pensando, por exemplo, numa linha de financiamento desde agora. As construtoras realmente são bastante apreensivas quanto a esses lançamentos que foram feitos lá atrás, né, já pensando numa retomada econômica, que por enquanto ainda não aconteceu. O cliente agora, o nosso consumidor, tem que avaliar bem, realmente, de realizar esse investimento, ainda mais se for atrelado ao IGP-M. Hudson, muito obrigada, viu, pelas informações. Um ótimo dia para você. Muito obrigado, Dani. Uma ótima semana a todos.